Estamos chegando. Agora. Clube. Clube do Caipirão. Abrindo o baú da música sertaneja. O programa do Madão. Aô, compadre, comadre, estamos chegando aqui no Clube do Caipirão, defendendo as tradições culturais de nossa terra com grandes sucessos do nosso cancioneiro. Muita música, alegria pra você, que é o melhor ouvinte do mundo. Vamos que vamos com você, Luiz Henrique Pelícia. O Caipirão. A sonoplastia do meu irmão companheiro Zé Luquinha, assessoria e produção da Dona Juju. Juntos nós vamos reviver um passado tão vivo e presente na história e na memória de cada um de nós amantes da música sertaneja. Com a proteção de Deus estamos chegando. Eu tenho um cavalo bom, quarto de milha, corredor. E moro aqui na fazenda, sou feliz com minha flor. Um granfino motoqueiro, metido a conquistador. Ele veio da cidade, pra roubar o meu amor. Obrigou a minha amada, na moto fica sentada. E saiu em disparada, no arranque do motor. Eu cheguei naquela hora, quando vi sua partida. Corri defender a honra, da minha mulher querida. Montado no meu cavalo, queimei casco na saída. Um caboclo que tem raça, não liga muito pra vida. Numa estrada boiadeira, a moto deixou poeira. Atrás saí na carreira, no meu cavalo de lida. Eu saí em disparada, parecendo um furacão. Pulando cerca e por ixos, veloz igual um avião. Tenho medo até de mim, dentro da minha razão. Meu ximite tem seis balas, derruba qualquer galeão. Ao cruzar uma porteira, motoqueiro deu bobeira. Numa laçada acerteira, joguei o cabra no chão. Resgatei a minha amada, cumpri a minha missão. Nesta dura empreitada, meu cavalo foi campeão. Conquistador da cidade, se embaraçou no sertão. O marruco perigoso, recebeu essa lição. E alado numa corda, viu meu facão como corta. O boi pra ser bom de engorda, precisa ficar capão. Ah, e abrindo com chave de ouro o nosso Clube do Caipirão Divino e Donizete, os violeiros do Brasil com a moto e o cavalo. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Opa, que maravilha! Mais uma vez, seja muito bem-vindo, compadre. Bem-vinda com mais ao nosso Clube do Caipirão. Edição especial sempre junto com você. A Juju já foi ajeitar um cafezinho pra nós. O Luquinha está ali separando mais umas modas. E nós vamos juntos, recordando os grandes momentos da nossa música sertaneja e a moda por aqui. Não para! Clube do Caipirão. O programa do modão. É uma moda bem antiga do fundo do baú, que a gente vai recordar agora, com Raul Torres e Florencio. Florencio, do lado que o vento vai. Lembra dessa? Adeus, morena, eu vou, do lado que o vento vai. Amanhã muito cedinho, peço atenção do meu pai. Me fizeram judiação, é coisa que não se faz. Adeus, morena, eu vou, adeus, eu vou pro sertão de Goiás. Na passagem da porteira, quem acha um lenço é meu, que me caiu da argibeira. Ai, 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 com o pulo que o macho deu. Adeus, morena, eu vou, adeus, morena, eu vou, do lado que o vento vai. Amanhã muito cedinho, amanhã muito cedinho, peço atenção do meu pai. Me fizeram judiação, é coisa que não se faz. Adeus, morena, eu vou, adeus, eu vou pro sertão de Goiás. Quando de ti me apartei, no riacho da alegria, Tantos meus olhos choravam, ai, ai, como o riacho corria. Tantos meus olhos choravam, ai, ai, como o riacho corria. Tantos meus olhos choravam, ai, como o riacho corria. Adeus, morena, eu vou, adeus, morena, eu vou, do lado que o vento vai. Amanhã muito cedinho, peço atenção do meu pai. Me fizeram judiação, é coisa que não se faz. Adeus, morena, eu vou, adeus, eu vou pro sertão de Goiás. O melhor da nossa raiz. Clube do Caipirão. Era um casal feliz, morava no Paraná. Mudou pro Amazonas, pra nova vida tentar. Passando dificuldade, até que chegou lá. Na estrada transamazônica, o homem foi trabalhar. Tinha somente uma filha, seu José e Dona Rita. Com sete anos de idade, uma loirinha bonita. Morando lá no sertão, naquela selva infinita. Mas a mãe contrariada, vivia sempre aflita. Vivendo naquela selva, distante de habitação. O marido trabalhava, cortando terra do chão. Sem saber que o destino, que fazia inatidão. Enfrentando a vida dura, pra poder ganhar o pão. Certo dia, Dona Rita, a sua filha chamou. E saiu pra lavar roupa, quando lá no rio chegou. A menina inocente, na beira d'água sentou. Uma cobra sucurir, a sua vida tirou. A mãe vendo aquela cena, na hora enlouqueceu. O pai ficou abalado, com o golpe que sofreu. E voltou pro Paraná, quando isto aconteceu. Deixando no Amazonas, a filhinha que perdeu. As raridades da música caipira, você só ouve aqui, no Clube do Caipirão. E ó, butina, para o passeio e para o trabalho, é berra boi. Ô, compadre, que butina chique é essa que você tá usando? É butina berra boi, compadre. Aguenta o sol, chuva, é muito confortável. Não aperta o dedão, nem o carcanhar. Mas eu vou lá buscar uma dessa, onde que eu acho? Em loja de carçado, agropecuária. E agora, a berra boi, também tem uma linha de botas country e texana. Uma mais bonita que a outra. No campo ou na cidade, botinas de verdade é berra boi. E tá na hora de tomar aquele cafezão, hein? É verdade. A Juju vem trazendo um cafezão cabeceira pra gente. Aê, Juju, obrigado, hein? Essa aqui é muito pedida na programação. Puxa a cadeira, seu moço, sente aqui um bocadinho. Vou contar o que significa aquela cruz do caminho. Seu moço, toda a história acontece por causa do amor. Mas esta é bem diferente. Não tem mulher, não sei. Onde aquela cruz tá enfincada naquele pedaço de chão. A tempo foi enterrado o zico da Conceição. Cantador e pão violino. Tinha a voz mais bonita do sertão inteiro. Quando garrava violino e começava a cantar. Cantava a moda bonita, fazia a gente chorar. Um dia o pobre coitado Sentiu-se muito doente Daí então desandou A emagrecer de repente E assim ficou muito fraco Já não podia cantar Saí um dia de casa Foi o doutor procurar E todos sentimos falta Daquela tão linda voz Daquelas motas bonitas Que ele cantava pra nós E o doutor disse pra ele Seu zico da Conceição Tenha paciência rapaz Você está ruim do pulmão E o rapaz veio embora Tristo e sem esperança Parou naquele lugar Chorando que nem criança E assim o pobre coitado Não resistiu tanta dor Rancou da sua garruxa E ali mesmo se matou Com ele foi enterrado A sua viola de piso E aqui termina a história Daquela cruz Daquela cruz Do caminho Abrindo o baú Da música sertaneja Clube do Caipirão Venho de terra distante Venho de terra distante Por estrada perigosa Vendo a morte toda hora Na tocaia criminosa Encontrando a cada passo Nossa serpente venenosa Caminho cheio de espinho Mas a viagem é vitoriosa No meio de ferro e fogo A luta é deliciosa Bala bate no meu peito E vira medalha honrosa Se alguém me atira pedra Faço virar uma rosa Quanto mais tombo e eu caio Acho a vida mais gostosa Viola, minha viola Nós estamos em perigo Querem destruir você Querendo acabar comigo A guerra está declarada Mas a vitória eu consigo Quanto mais perto da morte Mais bonita ainda eu brigo A viola e o viola e o violeiro Vão ganhar este duelo Eu não nasci pra ser prego E eu nasci pra ser martelo Nesta cantoria encerro Tudo que há de mais belo Eu brinco pra defender O nosso verde e amarelo Você está ouvindo Clube do Caipirão Balango benço, Caipirão As pessoas me perguntam Ô Caipirão, não tem como você gravar pra mim Essas modas que você toca aí no programa? Ó, a gente tem um pendrive de modão Do Clube do Caipirão Com esses sucessos que você ouve aqui no programa Pra você ouvir na hora que quiser Tem também o link pra você baixar aí no computador Manda mensagem no WhatsApp Código diário dezoito nove nove meia quatro três treze oito sete DDD dezoito nove nove meia quatro três treze oito sete Pendrive de modão do Clube do Caipirão Dezoito nove nove meia quatro três treze oito sete Defendendo a tradição Programa Clube do Caipirão Já já tem mais moda Você está ouvindo Clube do Caipirão E dia vinte e cinco de agosto Em Penápolis na região de Arassatuba Estaremos realizando a festa dos tropeiros Cavalgada, encontro de violeiros, almoço, tropeiro Uma festa das mió Pra quem gosta da festa tradicional Vai ser realizada então em Penápolis Essa festa dos tropeiros Mantendo a tradição Já é a oitava edição Da festa dos tropeiros Lá do bairro Saltinho do Galinari Em Penápolis, São Paulo Bora pra lá, hein? Você está ouvindo Clube do Caipirão É o Clube do Caipirão Defendendo a viola caipira As tradições de nossa terra Bom dia pra você que está chegando agora Você que já vem com a gente Seja muito bem-vindo Tem muita moda boa pra gente ouvir Clube O Clube da Música Sertaneja Clube do Caipirão Na ponta da agulha Zé Mulato e Cassiano Diário do Caipira Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz Voltei a viver no mato Onde está a minha raiz Eu hoje quando acordei Fiz oração costumeira Antes de tomar café Eu me banhei na caixueira Caminhei lá pro curral Pra te deitar a rancheira Parei pra assuntar o canto Tu sabe a laranjeira Passarinho apaixonado Que tá no canto magoado A poesia brasileira Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz Voltei a viver no mato Onde está a minha raiz Logo depois que almocei Fui descendo a corredeira Pela ceba de pial No poço da camileira Desco quase todo dia Eu gosto da brincadeira Mas só pego um ou dois Desperdiçar é besteira Somos só dois no ranchinho Gosto do peixe fresquinho E aqui não tem geladeira Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz Voltei a viver no mato Onde está a minha raiz Subi pra apanhar a lenha Beirando a capoeira Observei lá na roça O rasgo de uma matéria Voltei entre leios magrela Pois o baio na cocheira Porque amanhã é domingo Quero dar uma carreira Com um pouquinho de sorte Quem sabe ela vai pro corte No baque da cartuchira Eu já morei na cidade Mas não pude ser feliz Voltei a viver no mato Onde está a minha raiz Tô rematando o serviço Só pego segunda-feira O sol vai rapando o muro E a sombra desce a ladeira Tô feliz e tô pensando Que eu fiz a coisa certeira Acabou que eu ir pra cidade É cair na ratoeira Enfim, terminou meu dia É hora da Ave Maria Vou rezar com a companheira O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Lá na casa da fazenda Onde eu vivia Numa manhã de garoa E de céu nublado Achei no chão do terreiro Uma sementinha Pensei logo em plantá-la No chão molhado O tempo passou depressa E a mocidade Chegou como chega a noite Ao cair na tarde Veio morar na fazenda Uma caboclinha Graciosa, bela e meiga E na flor da idade Iniciou-se o romance Entre eu e ela Na sombra aconchegante De uma paineira Dei a ela uma rosa Com muita esperança Que eu colhi de um galhinho Daquela roseira Marcamos o casamento Pra o fim do ano Pra mim só existia ela E pra ela só eu Pouco mais de uma semana Pra o nosso E dirilhou A minha flor prometida Doente morreu Arranquei o pé de rosas Na primavera E plantei na sepultura E na sepultura De minha amada Todas tardes Eu molhava com o meu pranto A roseira foi murchando E acabou em nada A chuva se foi embora E o sol ardente Matou a minha roseira E secou o meu pranto Só não matou a saudade Da caboclinha Pois eu vejo sua imagem Em todo canto Por isso é que vivo Longe da minha terra Seguindo a longa estrada De minha vida Procuro viver sorrindo Mas no entanto Eu choro ao me recordar Amada querida O destino Como sempre É caprichoso É cheio de traições E de sonhos loucos Tal qual aquela Roseira E a minha amada Eu pressinto que Também vou morrendo Aos poucos Você está fazendo Uma viagem pela história Da nossa música sertaneja Clube do Caipirão Uma seleção musical Escolhida a dedo pra você Você que ajuda a fazer a programação Participando com a gente Como é bom estar contigo Neste programa tão especial E o próximo sucesso Já vem chegando Na solidão do meu peito O meu coração reclama Por amar quem está distante E viver com quem não ama Eu sei que você também Da mesma sina se queixa Querendo viver comigo Mas o destino não deixa Que bom se a gente pudesse Arrancar do pensamento E sepultar a saudade Na noite do esquecimento Mas a sombra da lembrança É igual a sombra da gente Pelos caminhos da vida Ela está sempre presente Vai lembrança e não me faça Querer um amor impossível Se o lembrar nos faz sofrer Esquecer é preferível O que adianta querer bem Alguém que já foi embora É como amar uma estrela Que foge ao romper da aurora Arranque da nossa mente Horas distantes vividas Longas estradas Longas estradas que um dia Foram por nós percorridas Apague com a mão do tempo Os nossos rastros fechados Como flores que secaram No chão do nosso passado O clube da música sertaneja É o clube do caipirão Isto foi no mês de outubro Regulava o meio-dia O sol parecia e a brasa Queimava que até feria Foi um dia muito triste Só cigarras que se ouviu Ou triste cantar dos passos Naquelas matas sombrias Numa campina deserta Uma casinha existia Na frente uma baiada Onde a boiada rimuía Na estrada vinha um carro Com seus cocão que gemia Meu coração parpitava De tristeza ou de alegria Lá no ar todo cerrado A sua hora chegou O carro tava pesado E uma dora escapou Foi por cima do carreiro E no barranco imprensou Depois de uma meia hora Que os companheiros tirou Quando puseram no carro Já não podia falar Somente ele dizia Tenho pressa de chegar E os companheiros gritavam Numa atuada sem parar Já avistaram a taperinha E as crianças no quintal Os galo cantaram triste Ai, 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 ai No redilado onde eu moro Já levaram ele pra cama Não tinha mais sarvação Abraçava seus filhinhos Fazendo reclamação Só sinto estes inocentes Fica-se uma proteção Fecha os olhos e despediu Deste mundo De ilusão Clube do Caipirão É a nossa história Resumida em músicas Fala, Caipirão E você que acompanha A nossa programação Aqui do Clube do Caipirão Você pode ouvir o programa Novamente Em nosso canal do YouTube Todos os dias A gente tá postando Os programas lá Beleza? Clube do Caipirão No YouTube Todos os programas A gente posta na íntegra lá Pra você ouvir Em outros momentos Siga também a gente Nas redes sociais Caipirão Locutor Tá joia? Caipirão Locutor Facebook, Instagram Tem no YouTube também Tem TikTok, Kawaii É as redes sociais Junto com a música sertaneja Pra manter firme A bandeira do nosso cancioneiro Defendendo a tradição Programa Clube do Caipirão Ô, sonho Não vai levantar aí, não? Tá na hora de levantar Cumpade, comade Fica enrolando, não Acorda! Ô! Acorda, animado! Que beleza Você que está acompanhando a gente Pelo rádio, pela internet Muito obrigado pela sua companhia Ainda tem muita moda boa Pra gente ouvir Fique ligado Porque eu vou ali e já volto Você está ouvindo Clube do Caipirão Você está ouvindo Clube do Caipirão Como é bom estar contigo Em mais um amanhecer Do nosso interior Aqui no Clube do Caipirão Abrindo o baú Da música sertaneja Clube O clube da música sertaneja Clube do Caipirão Na ponta da agulha Criador de Gadubão Classiqueira Sumatogrossense Com Délio e Delinha Senhores, estes meus versos Quero que preste atenção Vou falar de um fazendeiro Criador de Gadubão Vencedor de todos os prêmios Em várias exposição No ano 68 Ele foi o campeão Desceu na raça e no peso Naquela disposição O troféu governador Saiu com ele na mão Quiseram comprar os toros Respondeu não vendo não O Nécio e Ocacional É a minha satisfação Pelo toro ocasional Enjeitou trinta milhão Disse com simplicidade Eu não tenho pretensão Eu trouxe meu gado aqui Só por uma distração Eu vendo um filhote dele Por qualquer vinte milhão Ele mora na Itaosa Fazenda que é um fazendão No estado de Mato Grosso Nessa terra de Rondon Agora direi o nome Desse ilustre cidadão Senhor Geraldo Correia É o dono do gado pão O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Eu não sou culpado Se hoje você chora Foi você mesma Que me abandonou Implorei tanto Pra não ir embora As minhas súplicas Não escutou Hoje você chora Tris e arrependida Para os meus braços Você quer voltar Você foi maldosa Arruinou minha vida Me compreenda Não vou perdoar Na sua ausência Eu chorei de dor Não suportei Não suportei Fui a sua procura Encontrei você Com um novo amor Trocava beijos E fazia juras Naquela noite Fiquei embriagado Amanheci Bebendo num bar Estava triste E desesperado E desesperado Chamei seu nome E comecei chorar Segue mulher Vai viver De mão em mão Porque o remorso Pouco a pouco Lhe consome Sinto uma dor Dentro do meu coração Tenho vergonha Por você usar O meu sobrenome Você está ouvindo Clube do Caipirão Fala Caipirão É compadre Você que está antenado Nas tecnologias Aí ó Segue a gente No Instagram Facebook Youtube Tik Tok Kawai A gente sempre está postando Curiosidades Histórias Novidades Sobre o nosso mundo sertanejo Beleza? Você que gosta Então ó Nas redes sociais Caipirão Locutor Tá joia? Caipirão Locutor Pode pesquisar Você acha facinho Tem também o do Clube do Caipirão Beleza? Defendendo a tradição Programa Clube do Caipirão No jeito Coração da natureza Sucesso com Ronaldo Viola E João Carvalho Estou morando no recanto de sertão Onde a civilização Não sabe que existe Moro num grande coração da natureza Onde o céu tem mais beleza E o galo canta triste Aonde eu moro Minha luz é um amplião E a negra escuridão É a lua que ilumina Um simples rancho Sempre foi minha mansão É de leia meu fogão E minha água vem da mina Minha piscina É um simples ribeirão E a minha televisão É um lindo amanhecer O meu tesouro É um cavalo Tordilho E o meu ouro É o brilho E o luar Vem me trazer As dependências Do meu rancho Viz a pé Minha arma É a fé Que protege Os dias meus Minha riqueza Sempre foi Minha saúde E a minha grande virtude É a fé Que eu tenho em Deus O meu transporte Ainda é um carro de boi Que tantas vezes foi Lindo tema de canção Onde os poetas Misturaram com saudade Esse carro de verdade Em simples recordação Mas para o homem do mundo Civilizado Sou ainda um atrasado Sem cultura e sem valor Pois neste rico paraíso de verdade Para ter felicidade Não precisa ser doutor Neste lugar feliz Nasci Neste lugar Feliz Sempre vivi Parece até que Deus também Nasceu aqui O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Boiada Triste e boiada Na estrada cheia de pó Boiada o meu coração Também caminha tão só Levando junto a saudade Velha esperança guardada Vai carregando a tristeza A passo lento na estrada Saí de casa Menino Deixei chorando meus pais Cresci no mundo sozinho E não cortei nunca mais A irmã deve estar casada A mãe que nunca me esquece Meu pai descerto está velho O irmão já nem me conhece A lua me beija o rosto Sereno me faz carinho O vento faz serenada Aonde eu durmo sozinho As estrelas são meus guarda Posso dormir sossegado E quando elas vão-se embora O sol vem junto a meu prato Muitas reina despedida Eu tenho que disfarçar Quando uma lágrima rola Caindo no meu olhar A aveia vai levantando No céu formando um letreiro Se espalha em letras de pó Lembrança do boiadeiro No clube do caipirão Clube Tem mais modão Clube do caipirão Vou contar uma história Que há tempo passado Se deu com Ronaldo Por ser sua sina Perdeu sua esposa Ao nascer uma filha Pra outra família Ele deu a menina Assim foi embora Serromo vagando Bebeu vinte anos E tudo esqueceu Enquanto a menina Sem ter um conselho Por cantos alheios No mundo cresceu Ronaldo jamais recordava Que tinha aquela filhinha Que um dia nasceu Herança de um beijo Tão puro e sagrado De quem a seu lado Só um ano viveu Mas pelo destino Troel sem piedade Em uma cidade Dali muito ausente Um casal de ébrios Beijando sorria O pai e a filha Se amando inocente Naquele ambiente Onde os dois se encontraram Ali praticaram Horríveis pecados Ronaldo depois Depois de uma louca ilusão Pra flor do salão Perguntou seu passado Em cujas palavras Ela respondeu Que sua mãe morreu Ao dar-lhe a vida E seu pai vivia No mundo a vagar E ela sei lá Ali teve guarida Ronaldo enxergando A realidade Gritou na ansiedade No último adeus Perdoe-me filha Que estou morrendo E fique sabendo Que seu pai sou eu E ela sentindo Remorso e dor Corros tem terror Vendo o pai que morria Não pôde escapar Do conhal da tristeza Naquela surpresa Morreu pai e filha Você está fazendo Uma viagem pela história Da nossa música sertaneja Clube do Caipirão Falando benço Caipirão Ouçou? Você lembra dessa moda aqui? Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Eu tenho que sair Fora de base, hein? E essa? Seu coro É uma fonte De desejo E fascino Com seus beijos Essas músicas tem no pendrive Do Clube do Caipirão Manda mensagem no WhatsApp DDD 18 996431387 Pendrive de modão No estilo do Caipirão Peça o seu agora mesmo E guarde as lembranças musicais Pra você ouvir na hora que quiser Matando saudade Pódigo de área 18 996431387 Defendendo a tradição Clube do Caipirão Tá na hora de levantar, cumpade Acorda, Zé Acorda, Zé Acorda, Zé Ah, vai fogo, Zé Vai chumbo Vai chumbo quente, Zé Ah, se eu acordo E ó, se liga na programação Porque está sendo preparada Uma seleção Que eu vou falar a verdade, hein É de Arribia Você está ouvindo Clube do Caipirão Você está ouvindo Clube do Caipirão É o Clube do Caipirão Pelo rádio, pela internet O negócio é defender As tradições de nossa terra Com as músicas Que marcaram época Bom dia Clube O clube da música sertaneja Clube do Caipirão Clube do Caipirão Vamos ver uma hora bem roceira Coisas da Roça Essa é com Leandro e Arnaldo Meu sertão é tão bonito Meu amigo é uma beleza O sol nasce avermelhado Colorindo a natureza Vai, seu moço Você que ainda não foi Pelo peão galopando Jogando rato no voo Seu moço Eu vou te contar Nas belezas do sertão Vou cantar doça Via Na beira do ribeirão Vai, seu moço Você que ainda não foi Ver o engenho de cana E andar de carro de boi Na fonte do pé da serra Correm águas cristalinas É bonito É bonito ver o gato Deitado pelas campinas Ai, seu moço Você que ainda não foi Ver o gabião pinheque Gritando em cima Gritando em cima do boi Uma coisa eu acho triste Eu não gosto não, senhor Quando eu vejo um boi carreiro Seguindo pra um matador Vai, seu moço Você que ainda não foi Vou ouvir o som De um merrante De um velho chifre de boi O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Vou contar o que eu nunca vi Pro sertão e pra cidade Nunca vi guerra sem tiro E nem cadeia sem grade Nunca vi um prisioneiro Que não queira liberdade Nunca vi mãe amorosa Do filho não ter saudade Nunca vi homem pequeno Que ele não fosse papudo E eu nunca vi um doutor Fazer falar quem é mudo Nunca vi um boiadeiro Carregar dinheiro mioto Nunca vi homem direito Diz que caixa de viludo Eu nunca vi um carioca Que não fosse pão sambista Nunca vi um pernambucano Que não fosse pão fascista Nunca vi um paraibano Que não fosse repentista Nunca vi um deputado Apanhar de jornalista Eu nunca vi um paulista Davi Tracimar dizendo Nunca vi um paranaense Que não esteja enriquecendo Eu nunca vi um baiano No facão sair perdendo Eu nunca vi um mineiro Da luta sair correndo Nunca vi um catarinense Depois de velho aprendendo Nunca vi um mato grossense De medo anda tremendo Eu nunca vi um gaúcho Pra laçar precisar treno Eu nunca vi um goiano Por paixão beber veneno Nunca vi um fazendeiro Nunca vi um fazendeiro Anda em cavalo Que manca Pra fechar a boca De sogra Não vi chave Não vi tranca Pra terminar Meu pagode Vou falar Botando banca Quero ver meus inimigos Levantar bandeira branca A tradição conserva a história Clube do Caipirão Falango benço, Caipirão As pessoas me perguntam Ô Caipirão, não tem como você gravar pra mim Essas modas que você toca aí no programa? Ó, a gente tem um pendrive de modão Do Clube do Caipirão Com estes sucessos que você ouve aqui no programa Pra você ouvir na hora que quiser Tem também o link pra você baixar aí no computador Manda mensagem no WhatsApp Código diário dezoito nove nove meia quatro três treze oito sete DDD dezoito nove nove meia quatro três treze oito sete Pendrive de modão do Clube do Caipirão Dezoito nove nove meia quatro três treze oito sete Defendendo a tradição Programa Clube do Caipirão Na ponta da agulha Chico Pilão Essa é com Lourenço e Lourival Seu moço você está vendo lá na beira da estrada Aquela casa de barro velha e abandonada Vou lhe contar sua história porque ela está fechada Ali era um palácio onde um caboclo sonhava Em ser o homem mais feliz ao lado da sua amada Mas com a tal felicidade que ele tanto esperava Nem sequer chegou a entrar naquela humilde morada Na tapé ali morava um caboclo que chamava Poeta Chico Pilão Gostava de Mariana Uma cabocla baiana A mais linda do sertão A mais linda do sertão Morena cor de cereja Uma rosa sertaneja Ainda filha do patrão Chico Pilão Chico Pilão Não sabia Que a paixão de Maria Era outro coração Chico Pilão Na cabana Encontrou com a Mariana E pediu-lhe em casamento Mariana respondeu Chico Pilão Quem sou eu Pra julgar seu sentimento Mas eu sou comprometida Tenho alguém em minha vida Que não sai do pensamento Você tem que me esquecer Vai ser melhor pra você Chico Pilão Eu lamento Chico Pilão Ficou frio E sentiu um arrepio Dentro do seu coração Com a Deus de Mariana Se trancou lá na cabana E ali morreu de paixão Hoje ali de madrugada Lá na palhoça fechada Se ouve uma canção A canção fala de amor E a voz do cantador É a voz do Chico Pilão O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Lá vai a chalana Bem longe se vai Riscando o remanso Do rio Paraguai Rocha lama sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor Rocha lama sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor E assim ela se foi Nem de mim se despediu A chalana vai sumindo Lá na curva do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão Fui ingrato Eu feri O seu pobre coração E assim ela se foi Nem de mim se despediu A chalana vai sumindo Lá na curva do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão Fui ingrato Eu feri O seu pobre coração Fui ingrato Eu feri O seu pobre coração Clube do caipirão Clube do caipirão Clube do caipirão Fala caipirão E convidar você Para seguir as nossas redes sociais Facebook, Instagram, Kawaii, Tik Tok, Youtube É caipirão locutor Beleza? Tem também o do clube do caipirão A gente não é série nem novela Mas segue a gente por lá Beleza? Sempre está postando Umas novidades Da música sertaneja Algumas curiosidades Vale a pena dar uma conferida Nas nossas redes sociais Defendendo a tradição Programa Clube do caipirão No jeito chave do apartamento Essa é com o Tião Carreiro e Pardinho Composição do Carreirinho Um certo dia Ao voltar de uma viagem Faltou-me toda coragem Ao chegar no apartamento Bati na porta E a porta estava fechada A senhora amargurada No mais triste sofrimento E por castigo Para a dor Ser mais patente Meu vizinho estava ausente Só a noite que voltou Entregou-me amargurado Com pena do meu estado A chave que ela deixou Abri a porta Envolvido de emoção Meu infeliz coração Meu infeliz coração Loucamente a bolsar Entrei no quarto Estava bem arrumado Com alcova de noivado Como alguém que vai se casar Na ânsia louca Esse amor foi revivendo E as gavetas remexendo Um bilhete disse assim Perdoe-me por favor Se nunca lhe tive amor Adeus esqueças de mim Abri a porta Envolvido de emoção Meu infeliz coração Loucamente a pulsar Entrei no quarto Estava bem arrumado Com alcova de noivado Com alguém que vai se casar Na ânsia louca Este amor foi revivendo E as gavetas remexendo Um bilhete disse assim Perdoe-me por favor Se nunca lhe tive amor Adeus esqueças de mim O melhor da nossa raiz Clube do Caipirão Ao faze-me por favor O transe rio O transe rio Para sua raiz Com a fila Orada Que vão se casar Com a fila Vem se casar E o transe rio Que vão se casar O transe rio Com a fila Quo Quando o dia vem raiando nas campinas orvalhadas Minha carreta na serra vai cantando apaixonada Seu cantar é conhecido pela minha doce amada Que se apronta e vem correndo me esperá-la na estrada Nosso encontro é festejado Com carícias de amor Sinto então na minha boca Nos seus lábios o calor E depois das nossas juras Digo adeus a minha flor A carreta vai cantando Consolando a minha dor Música Lá se vai a estrada fora A carreta da fronteira Vai se perdendo de vista Minha linda feiticeira A carreta campesina Já cruzou muitas fronteiras Carregada de amizade Paraguaia e brasileira Nosso encontro é festejado Com carícias de amor Sinto então na minha boca Sinto então na minha boca A carreta vai cantando Consolando a minha dor Clube do Caipirão Bem meus amigos chegamos ao final de mais uma edição do nosso Clube do Caipirão Agradecendo você pelo carinho da sua companhia Da sua audiência Fique com Deus Com ele também vou indo Até mais Você ouviu Clube Clube do Caipirão Abrindo o baú da música sertaneja Clube do Caipirão Clube do Caipirão